Lucinda Endres escreveu para mais de 800 especialistas em busca de um tratamento para o bebê Emílio Luca, conhecido como Leo. Ele era flácido, ao nascer e sofre de uma doença degenerativa que interrompe os sinais enviados de seu cérebro para o sistema nervoso e os músculos. A mãe implora aos médicos que façam mais pesquisas sobre o tratamento da doença genética de seu filho, que é tão rara que não tem nome. Mas por enquanto, esse processo ainda está em trâmite. Leo nasceu em 7 de março desse ano no Hospital Marítimo Medway, nos Estados Unidos, onde os médicos inicialmente pensaram que ele poderia estar em estado de choque, pois não conseguia mover os braços e as pernas. Ele estava muito mole e também não movia a cabeça de um lado para o outro. Leo foi logo transferido para uma unidade de terapia intensiva não-natal após seu nascimento, mas os médicos o transferiram mais uma vez para o Hospital Setor Thomas em 11 de março para tratamento especializado. Lá, eles perceberam que Leo pode estar sofrendo uma outra doença genética, o que levou a mais testes. Os exames descobriram que Leo sofre de uma doença genética que afeta o gene TBCD que codifica sua proteína e é tão rara que ainda não tem nome. A mamãe Lucinda disse que quer que os médicos façam mais pesquisas para tratar Leo, que não consegue chorar, tem ataques epiléticos e problemas respiratórios devido à doença misteriosa. Por enquanto, o principal tratamento do bebê é a fisioterapia, que ele realiza em casa como cinda em um tapete de velcro que ela comprou para estimular o movimento. Além disso, Leo também visita a piscina toda segunda-feira para exercícios diários de hidroterapia com sua mãe. Como Leo é tão jovem, a extensão total de seus desafios físicos ainda não está clara. Ele precisa de uma máquina de respiração à noite e ainda não consegue suportar o peso de sua cabeça. Mas o pior de tudo é que a mãe relata que não foi informada sobre o que o prognóstico de Leo poderia ser, e que ninguém sabe o quão fatal é a condição, porque é muito rara. Com o filho sendo tratado no hospital, a mãe tem se concentrado em pesquisas, enviando e-mails para especialistas de todo o mundo todas as semanas. Pouco se sabe sobre a condição de Leo no Google, e Lucinda disse que está aprendendo à medida que avança. Sua esperança é que mais pesquisas sejam feitas sobre a doença, para que outras pessoas como Leo possam ser ajudadas e tratadas. Depois de compartilhar sua história nas redes sociais, Lucinda encontrou seis outras famílias que têm filhos com a mesma condição genética. Isso a ajudou a se sentir apoiada e a continuar procurando especialistas para tratar Leo. Ela acredita que os cientistas podem desenvolver um tratamento para seu filho e outras pessoas como ele. Assim como nós também acreditamos e esperamos que isso aconteça. Estamos aqui na torcida por você, pequeno Leo. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!